Oi gente, faz tempo que eu não venho fazer tutorial de faça você mesmo, vocês me cobram muito, mas eu já falei que é um pouquinho difícil, eu tenho que testar, eu tenho que sair para comprar material, eu tenho que fazer, eu tenho que gravar e tudo isso, mas aí para me recompensar o tempo que eu fiquei sem fazer, hoje eu vou ensinar você a fazer vários acessórios que seguem essa linha do sereismo que está tudo em moda, sereia é uma coisa que eu sou apaixonada há muito tempo, desde criança, a minha princesa preferida é Ariel, não à toa o meu cabelo é vermelho, sim, é por causa dela e porque eu gosto também, e aí hoje eu vou te ensinar a fazer vários acessórios para você ir para casa usando conches, estrelas do mar, pérolas e tudo isso que segue essa tendência de sereia, então vamos lá. Antes que eu me esqueça, todo esse material, concha, pérola, estrelas do mar, tudo isso eu comprei em lojas de Umbanda, que aqui no Rio, no Mercadão de Madureira tem várias lojas, então você pode ir lá e escolher a concha que você quer, vende um cordão grandão, cheio de concha, e esse custa mais ou menos 10 reais, e as conchas mais diferentes, coloridas, maiores, se você comprar avulsa aí custa 50 centavos, 1 real, depende da concha e da loja. As estrelas do mar eu também comprei nessas lojas, então você entra e quem gosta de concha que nem eu fica doido porque quer trazer tudo para casa, mas eu tive que me controlar e aí eu escolhi as que eu gostava e as que eu achava que ia ficar mais bonito, então agora sim, vamos lá para o tutorial. Para esse primeiro acessório você vai precisar de uma estrela do mar e um bico de pato desses que a gente compra em loja de acessórios de cabelo. Eu escolhi esse pequenininho, mas eu achei que eu devia ter escolhido o maior porque ele não prende tanto a quantidade de cabelo. E aí é bem simples, você só vai ver a posição da estrela que você quer, ver como é que o bico de pato encaixe, o ideal é que ele encaixe inteira na estrela para não ficar sobrando bico de pato para fora da estrela que fica feio. E aí é só colar com cola quente e esperar secar bem antes de mexer, porque a estrelada do mar é bem frágil, qualquer coisa que você deixar cair ou que bater ela quebra. O segundo acessório também vai ser usando o bico de pato, dessa vez um pouco maior, porque esse eu vou usar para prender o cabelo de um jeito diferente, então eu escolhi um maior para pegar mais quantidade de cabelo. E para ficar diferente eu não vou usar estrela, eu vou usar conchas, essas conchas maiores e coloridas. E aí é só você ir montando de acordo com o seu gosto, eu resolvi cobrir todo o bico de pato e como eu não dava para botar concha, eu botei pérola mesmo. O acessório mais fácil, você vai precisar de pérolas e de grampos de cabelo. Esse fica ótimo para dar acabamento no colo, aqui numa trança, fica super bonitinho. Então você só vai precisar disso, é só colar a pérola na pontinha do grampo usando cola quente também. O último acessório é uma coleirinha com concha, você só vai precisar de uma cordinha dessa de caburça, você encontra em loja que vende acessório para fazer bijuteria. E uma conchinha, as conchinhas que vêm no cordão já vêm furadas. Então é só você ver uma que passe pela tira de camuça que você comprou, encaixar, amarrar no seu pescoço e tá pronto. O próximo acessório é para a sua casa, eu vou usar um porta-retrato de madeira, esse eu pintei de branco, concha de pérolas da Estrela do Mar. E aí é só você ir colando de acordo com o seu rosto, é sempre bom antes de colar você encaixar tudo para ver como vai ficar o resultado final e não se arrepender depois. Uma dica importante é respeitar o limite da parte de baixo do porta-retrato, senão vai acontecer igual aconteceu comigo, que a concha ficou um pouco para baixo e aí o porta-retrato não ficava mais em pé. Então não deixa passar, vazar a concha ou a estrela para essa parte de baixo, porque senão o porta-retrato não vai ficar em pé. E aí E aí E aí E por último, vela Você vai precisar de vela Pode ser vela decorativa mesmo Ou essas velas de luz Quando falta luz, né? E aí é só você derreter ela numa panelinha Em banho-maria Cuidado porque a parafina queima muito Quando cai na pele Então derrete com cuidado, tira d'água com cuidado E aí é só você escolher as conchinhas mais fundas Pegar a parafina da vela que foi derretida Encaixar ali E ir jogando com cuidado A vela derretida dentro da concha O ideal é você fazer com uma colher Uma colher pequenininha, porque isso vai evitar Que você deixe cair, que suje a concha Ou que se queime Então é isso, esses são os acessórios de sereia Existem várias possibilidades Você pode fazer espelho, você pode fazer caixinhas Mas esses foram os materiais que eu tinha em casa E aí que eu resolvi dar uma renovada Eu gastei pouquinho E são acessórios que se você for comprar em loja É muito caro Então se você também mora em praia E é fácil de achar concha Você pode mesmo acatar lá E eu acho super terapêutico catar conchinha Só que aqui no Rio, infelizmente, a praia não tem mais concha Não sei o que aconteceu Então eu comprei Ficou bem a minha cara Eu tô usando direto Então passem no blog pra conferir as fotos Não esquece de deixar o seu like aqui embaixo Seu comentário E me seguir nas outras redes sociais também Então um beijo e até o próximo vídeo Tchau